Meu nome é Rodrigo Villagra, sou endodontista, atuo na área desde 2001, conheço o equipamento CVDento CVD1000 desde 2004 e desde lá eu venho trabalhando no meu dia a dia em busca de excelência. A qualidade do acabamento das pontas é inexplicável, é muito boa, o diamante, e eu consigo trabalhar de uma forma mais dinâmica, um trabalho com desgaste menos, menos invasivo e com uma qualidade muito boa. Isso auxilia muito no meu dia a dia clínico e no meu trabalho.